Uma das coisas que muitos acreditam ser um grande mistério dentro da DLC The Other Ring é o fato de que às vezes você tá andando pelas terras ali das sombras e do nada o seu controle vibra. Já rolou isso com você? Bem, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês que é muito mais simples do que você imagina e na verdade não existe nenhum mistério por trás disso. E também nós vamos mostrar aqui alguns áudios que foram descobertos que eles estavam cortados dentro do game como muitas vezes acontece nos jogos Souls no geral. Então antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquele seu like e se inscreve no canal, clica aqui na descrição pra você concorrer ao PlayStation 5 e pessoal, vamos ter aí agora essa semana a mega promoção que vai rolar lá na Amazon então a gente tá voltando, a gente tá reformulando os nossos grupos de promoções então eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês acessarem lá são grupos ali que a gente vai postando diversas promoções de jogos há coisas mais eletrônicas também então se você tá à procura de alguma coisa ou você quer ver o que que tá aí de melhor promoção a gente vai tá de olho postando lá pra vocês, beleza? Quem já tá no grupo a gente já tá ajeitando lá e já vai tá tudo nos conformes e a gente vai voltar a colocar lá tudo lá direitinho pra vocês então o link está aí abaixo na descrição, tá bom? E vambora agora pro vídeo, né? Então vamos lá, de vez em quando você tá andando nas terras intermédias e do nada eu sei que você sente o controle vibrar eu testei isso aqui no PC, no PC isso não acontece mesmo você utilizando um controle porque a vibração funciona no controle, né? se você toma um ataque você tem esse feedback do controle vibrar no PC mas essa vibração específica de quando você está andando você só sente no PlayStation quem for jogador de Xbox, por favor, avisar se isso aconteceu com vocês também mas muita gente chegou pra me perguntar o que que tava acontecendo porque do nada a pessoa tava andando e às vezes não tinha nada ao redor o controle simplesmente vibrava como se fosse um coração pulsante houve teorias ali de que pessoas de que tinha alguma coisa embaixo da terra ou de que era alguma coisa relacionada ali com os bichos da morte, né? ali do... daqueles que vivem na morte, etc, né? mas na verdade isso é culpa de um único bichinho quer dizer, de alguns bichinhos que são esses daí esses bichinhos que são eles que são aqueles bichos que eles têm o braço do capiroto, né? que era aquele braço que era muito forte antes do nerf acontece que a culpa dessa vibração é totalmente deles sempre que você tá próximo de algum local eles começam a batalhar existem pontos do mapa específico principalmente próximo da forja ali você vai ver que eles começam a duelar com os soldados de Mesmer que estão ali por perto, né? eles ficam lutando entre si ali e aí acontece que por algum motivo existe um ataque desses bichos em específico que ele vibra o controle e isso acontece apenas no Playstation e não no PC não sei se vocês vão conseguir perceber mas eu tô colocando repetindo aí no fundo vocês conseguem ver que tem um momento que o bicho ataca ali minha tela deu uma leve tremidinha ou seja, ele vibrou o meu controle naquele momento ali e foi esse ataque específico desse bicho que vibrou o controle e esse ataque ele não acontece toda hora às vezes eu fiquei mais de um minuto parado observando essa luta pro meu controle vibrar no momento de ataque deles, tá? e isso daí entretanto é esse ataque específico dele que ele funciona de uma forma meio bugada porque quando você chega numa área existe uma área bem grande que o jogo reconhece que você está próximo desses inimigos e aí esses bichos, né? esses demônios e as criaturas de Mesmer elas começam a batalhar a essa distância e aí você tem a luta entre eles e às vezes você não tá vendo essa luta mas você tá no range de ativar essa luta e eventualmente esses bichos atacam e faz o chão tremer e essa vibração ela não localiza se você tá próximo ou não se você tá com essa luta ativa não importa o local que você tiver o seu controle vai vibrar e você vai falar ué, o que diabos está acontecendo? uma coisa que eu ouvi muitas pessoas falar é que isso acontecia muito próximo ao rio é aquele rio que se passa por debaixo ali do mapa e se você for observar muito bem, né? eu fiquei aí de fato embaixo desse rio você realmente sente o controle vibrar também e aí o que eu fiz, cara? eu fui lá e desativei a câmera, né? utilizando a modificação e subi toda a câmera quando você vai e sobe toda a câmera você vê que lá em cima você estando lá embaixo ainda assim ele ativou a luta lá em cima, mano então quando você tá nessa fogueira debaixo do rio a luta lá em cima dos bichos com os cavaleiros de Mesmer elas estão acontecendo também então você sente o momento que o bicho ataca e faz esse golpe específico ele vai repercutir em toda a área porque ele reconhece como se você estivesse próximo da luta e vai vibrar o seu controle então isso é basicamente uma espécie de bug da FromSoftware que é só corrigir assim a vibração só vai ser sentida se você estiver muito próximo da luta ou eles simplesmente ativarem a luta quando você estiver bem perto também isso daí seria uma opção, né? não é algo que incomoda nem nada a gente na jogabilidade mas criou dúvidas e teorias por parte das pessoas mano, mano, o que diabo você tá acontecendo aqui? por que o meu controle tava vibrando? muita gente achava que era algum mistério alguma coisa pra achar alguma coisa que faltava pra achar mas eu sinto lhe dizer que é mais simples do que vocês imaginam é basicamente os inimigos tretando um com o outro e um deles tem um golpe específico que simplesmente treme o chão inteiro e é isso, meu povo não tem muito segredo por aqui isso daí é o que muita gente achava que tinha algum mistério por trás, né? então relaxem que não é nada demais é só o bonequinho mesmo e vamos falar aqui de áudios cortados pois é, foi descoberto aí dois áudios, pedaços de áudios cortados pelo Garden of Files que ele trouxe um deles é um áudio que foi cortado de Santrina e o outro foi um áudio cortado da versão da segunda fase de Mikla e Radan bem, a primeira de Santrina ela é esse trechinho de áudio ao que tudo mostra pra gente esse áudio aqui é revelado quando talvez a gente voltasse lá em Santrina conversasse com ela e aí ela iria falar isso pra gente depois de a gente ter derrotado o Mikla então seria tipo um áudio extra por você ter derrotado o boss final da DLC por algum raio de motivo eles cortaram isso aqui não sei porquê mas cortaram, né? podia ter ainda e o segundo áudio é esse daí, ó eu aqui porquê eu serei a todos os seres vivos e todos os seres vivos e todos os seres vivos agora vem a época de nosso Eden a thousand-year voyage pois é a gente consegue perceber que esse áudio existe um trecho de que quando o Mikla agarra você ele fala parte desse áudio então parte desse áudio foi reaproveitada foi aproveitada pra quando o Mikla fazer aquele agarrão ele ter esta fala aí no seu personagem mas o resto do áudio seria essa versão meio alternativa aí do final da segunda parte do boss final da DLC que o Mikla falaria isso então eles decidiram trocar e colocar essa versão final que ele fala do Radan aí também uma versão bem interessante também de se ver e meus fofos basicamente é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo um grande abraço não esqueça de conferir nossos grupinhos aqui na descrição um grande abraço um beijo no popô e até o próximo vídeo